Música Eliminar ou prevenir os riscos à saúde, intervindo nos problemas sanitários do meio ambiente e dos produtos de interesse à saúde. Este é o objetivo do projeto Pequenos Vigilantes, desenvolvido pela Secretaria de Saúde a partir do Centro de Vigilância em Saúde do Estado, na Praia de Capão da Canoa, localizada no litoral norte do estado. O projeto ensina as crianças a adotar hábitos saudáveis de maneira divertida, abordando temas como controle de qualidade e rotulagem dos alimentos e higiene ambiental. A ideia do projeto é fazer com que a criança se torne uma criança educada, consciente, porque ela é o adulto de amanhã, então ela vai poder passar para o adulto, isso, cobrar do adulto. Na realidade, o que a gente quer é que eles cobrem do adulto a educação, do lixo, principalmente do lixo que está entupindo tudo isso, que a praia está suja. Maria Inês fala ainda que o projeto acaba tornando as crianças vigilantes sanitários e que o objetivo é, inclusive, incentivar para que elas façam este trabalho em casa, na escola e em todos os ambientes que frequentam. Que quando ela for no super, que ela vá cobrar do adulto a ver o prazo de validade, a ver se não está estufado a lata, se não está vencido, se não está amassado, essas coisas mínimas, isso é importante para nós, enquanto vigilante sanitário. Maria Inês fala sobre como as crianças podem participar do projeto. A gente chegou dia 10 de janeiro e a gente vai até o dia 3 de fevereiro, direto, todos os dias, às 10h às 4h da tarde. Ela só tem que vir aqui na casa, o nosso Lupito está aqui, está passeando pela praia, está trazendo aqui, a gente faz essa brincadeira, a gente entrega um kit para eles e incentiva eles a fazer esse trabalho em casa, na escola. Obrigada. 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 Obrigada.